Olá, interrompemos a programação, vamos direto a São Paulo, o porta-voz da presidência fala neste momento. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, internado desde o dia 7 de setembro, receberá alta hoje, no período da tarde, após a realização das sessões de fisioterapia. O presidente continuará sua recuperação em domicílio, devendo seguir as orientações médicas relacionadas à dieta e atividade física, sob sufezão conjunta da equipe médica do doutor Macedo, aqui do Hospital Vila Nova, e da equipe da Presidência da República. Assinam um boletim os doutores Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, cirurgião-chefe que não se faz presente, em razão de estar neste momento, realizando cirurgia, mas colocar-se à disposição da imprensa, tão pronto a termine na sala de imprensa. Então, previsão em torno de 11h30, vocês também terem oportunidade de com ele conversar. Seguindo-se, o doutor Leandro Etchenik, clínico e cardiologista, o doutor Antônio Antonieto, que eu tenho a honra de compartilhar com ele esse púlpito neste momento, que é o diretor médico do Hospital Vila Nova Estar, e o doutor Ricardo Peixoto Camarinha, que é o médico da Presidência da República. Isto e isto, coloco-me à disposição, ou nos colocamos à disposição para perguntas. Bom dia, Dmitrius Dantas, General Globo. Tudo bem? Tudo bom. Duas dúvidas. A nota fala que ele vai ficar em domicílio. Eu queria saber se ele já volta hoje mesmo para Brasília. E em relação à viagem para Nova York, se a viagem fosse feita, por exemplo, amanhã, ele já estaria liberado para essa viagem internacional também. Então, vamos, em complemento ao boletim, eu gostaria de vos informar que nós vamos estender o período de interinidade do vice-presidente, o general Mourão, por mais dois dias. Ou seja, amanhã e depois de amanhã, a Presidência da República em exercício estará sob o condão do general Mourão. Então, é uma orientação médica acolhida pelo senhor presidente na plenitude. razão pela qual, então, ele permanece ausente das decisões diretamente envolvidas com o Poder Executivo. Você fez uma outra pergunta, desculpe. É assim, a previsão de retorno para Brasília é hoje. E Nova York se mantém e há um adiamento da partida do dia 22 para o dia 23. Então, nós vamos decolar agora, pelo novo planejamento, no dia 23, com retorno na mesma data. Ou seja, o presidente colocando-se sob as orientações da equipe médica para manter-se capacitado a exercer na plenitude o Poder Executivo e representar o Estado brasileiro fora, mas, ao mesmo tempo, entendendo as necessidades de adequar-se a eventuais limitações. Bom dia, porta-voz. Sônia Blota, TV Bandeirantes. Tudo bom, Sônia? Tudo bem. Quando ele fizer esse tratamento, a fisioterapia e a alimentação permanecem. Isso vai se perdurar, o doutor Macedo falou, por quanto tempo? Se, por exemplo, para Nova York, no dia 23, ele já vai, ele também tem que manter os exercícios no hotel onde ele vai estar, a alimentação, enfim, continuar um pouco o que ele já começou a fazer aqui no hospital. Sim, o doutor Macedo haverá de promover as orientações para a equipe médica da presidência, incluindo aquelas que deverão ser atendidas lá em Nova York. Nós temos uma equipe médica de alta qualificação e que estará, naturalmente, à disposição do presidente para isso. Eu não sei exatamente quais são os detalhes técnicos e esses detalhes estarão disponíveis para vocês, às 11h30, quando o doutor Macedo estiver disponível lá na sala de imprensas. Bom dia, porta-voz. Ricardo Ferraz, TV Brasil. Tudo bom, Sônia? Tudo bom. Eu gostaria de saber se o senhor poderia dar um quadro clínico que dê conta da situação que possibilitou essa alta. E uma segunda pergunta é se esse desejo foi um desejo externado pelo presidente Bolsonaro de voltar à Brasília o mais rápido possível. O senhor gostaria de ver. Bom dia. O doutor Macedo poderá depois dar mais detalhes, está bem? Mas só citando ainda o próprio boletim, ele veio com a melhora progressiva, foi aceitando alimentação oral, a alimentação parenteral foi retirada, portanto, foi a evolução que se esperava mesmo que tivesse para o tipo de cirurgia. E os cuidados devem se manter, como todos sabem, quando tem alta, os cuidados de alimentação, de fisioterapia, devem permanecer quando ele sair do hospital. E assim vai acontecer. A pessoa que passa cerca de oito, nove dias no hospital tem desejo natural de retornar à sua casa, para o convívio dos seus familiares mais próximos, e é o desejo naturalmente do senhor presidente da República. Mas é necessário ratificar que o presidente tem se quedado a distrito às orientações médicas, com muito vigor, razão pela qual ele se encontra tão bem. Bom dia, Flávio Ferreira, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Flávio. Bom dia, tudo bem, e você? Eu gostaria de perguntar se a viagem à Ásia, em outubro, que estava prevista para Japão, China, Emirados Árabes, Qatar e Arábia Saudita, está mantida, e se a ideia é que essa viagem seja realizada nos últimos dez dias de outubro. Há uma previsão, eu não tenho exatamente aqui como te afiançar a data exata da nossa partida, mas sim são esses países, num périplo onde nós vamos iniciar pelo Japão, depois vamos seguindo em direção aqui a oeste, China e os países do Oriente Médio. Então é uma viagem longa de cerca de dez dias. Então os países estão mantidos, só falta acertar então a data? Sim, a data está mantida, eu não quero te adiantar, poderia incorrer no erro de errá-la aqui, mas a data é final de outubro. Muito obrigado. Bom dia, Isabela da Globo News. Muito bom, Isabela. Eu queria entender um pouco como é que vai ser essa dinâmica da viagem do presidente, é que ele iria e voltaria no mesmo dia, isso? Você está falando em Nova Iorque? Isso, para Nova Iorque, como se configuraria isso? Nós vamos no dia 23, estávamos previsto inicialmente para o dia 22, agora nós vamos no dia 23, dia 23 nós chegamos a Nova Iorque, ele tem eventos privados, vai ao hotel, tem eventos privados no dia 24. Ele tem um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres, depois fará o seu discurso, a sua locução na Assembleia Geral das Nações Unidas e depois nós nos deslocaremos a confirmar-se para o Texas, onde nós vamos ter uma reunião com industriais, com empresários, alguns deles inclusive sociais generais das Forças Armadas Americanas e do Texas, retornamos ao Brasil. Então, 23 chegando, 25 retornamos. Então, nós encurtamos de um dia a estrada lá nos Estados Unidos. Esse encurtamento foi por recomendação médica também? Sim, naturalmente o presidente entendeu que ele não deve expor-se nesse momento a viagens um tanto quanto cansativas, embora reconheça a importância dessa viagem para a configuração perante o mundo, da soberania do Brasil, da importância que nós atribuímos à Amazônia de tantos outros temas que visejam e que equivocadamente são comprados, são compartilhados, em particular pela empresa estrangeira. Só uma pergunta para o médico em relação, doutor, só para a gente esclarecer que no domingo a gente acompanhou que o presidente começou com uma alimentação cremosa e que haveria uma expectativa para que isso passasse para uma dieta pastosa. Qual que está a dieta hoje do presidente e qual que vai ser o prosseguimento disso? Vai permanecer com dieta cremosa sem necessidade da alimentação parenteral e a evolução da dieta vai ser dada conforme ele vai se recuperando em domicílio. A cremosa é uma questão mesmo médica, seria sopas ainda, ele ainda não passou para alimentos mais sórios mesmo? Pastosa não, é só cremosa mesmo, a seguinte seria pastosa, ele vai permanecer com a cremosa. Bom dia, Giovana Rizado da Record TV. Eu queria só voltar um pouquinho em relação ao detalhamento de hoje, como é que deve ser essa alta, como é que a equipe está se preparando para isso e em que horário isso deve acontecer também? O horário nós não podemos adiantar para vocês, naturalmente vocês entendem porquê. Ele vai realizar uma fisioterapia no período da tarde, está disposto, está conversando. O doutor Macedo e a equipe ainda terá contato com ele. A dinâmica é a dinâmica normal de viagem, com segurança, com boi, vamos à base aérea de lá ele deslocar-se para Brasília. Não sei se consegui concluir, mas também algumas coisas eu não posso, na verdade, adiantar. General, o senhor tinha falado da possibilidade da equipe médica se deslocar para Brasília para um retorno daqui a três, quatro dias, isso já está agendado? A previsão inicial é da equipe deslocar-se para Brasília na sexta-feira e a ideia é de que o atendimento ao senhor presidente seja feito na unidade da Redidor de Brasília. Isso nós vamos ajustar com a equipe médica, então as condições são semelhantes a este hospital e o presidente também estará já na ocasião com uma mobilidade maior, mais facilitada e a equipe, então com toda fidalguia deslocar-se lá para Brasília para fazer esta visita médica anterior à viagem. General, voltando um pouquinho à Assembleia da ONU, então depois do discurso os senhores partem para o Texas, é isso? Sim, há uma previsão de decolagem para o Texas no dia 25. Ah, no dia 25. E no próprio, do Texas, retornamos ao Brasil. É Dallas? Não sei. Tá bom. Porta-voz, bom dia. Aqui é o Yander, da Agência Estado. Eu queria perguntar em relação à interinidade do vice-presidente Hamilton Mourão, que foi adiada por mais dois dias. Sim. O senhor falou que foi por uma orientação médica. Exatamente qual foi essa orientação? Permitir ao senhor presidente um descanso ainda maior para uma recuperação mais rápida, recuperação extra que irá reverter de forma positiva nas ações que ele haverá de desencadear em Nova York particularmente. Certo, obrigado. Ricardo Gouveia, Rádio CBN. Eu queria perguntar se o senhor tem mais detalhes, pode informar quais são os objetivos da visita ao Texas, que é um pouco diferente. É um encontro com um grupo de empresários, empresários ligados ao ramo das atividades militares. E o que eu gostaria de destacar deste grupo de empresários é que alguns deles são oceais das Forças Armadas dos Estados Unidos, que estão em situação de retiro e que, não obstante essa situação de retiro, têm os interesses vocacionados para essas indústrias que são muito específicas. Mas qual o objetivo? É acordos comerciais com essas indústrias? É diálogo para entender as possibilidades, tanto no que se refere àqueles empresários americanos, quanto as possibilidades do Brasil de, por meio desta interlocução, efetuar eventualmente alguma atividade comercial. Renato, TV Globo. Tudo bom, Renato. Tudo bem. O senhor poderia adiantar se o presidente, nesse período aqui no hospital, ou se a equipe em Brasília já tem se adiantado na elaboração do discurso para a abertura da Assembleia? O discurso está sendo promovido a várias mãos e o senhor presidente da República tem já entendido ou sinalizado quais são as ideias-forças, quais são os tópicos frasais que devem ser abordados, mas efetivamente o discurso só estará encerrado um pouco mais adiante quando pode, então, o senhor presidente, junto com a sua equipe de assessoramento, debruçar-se-á sobre ele e definirá a finalização. Ele vem conversando, sim. Vem conversando com as autoridades que são responsáveis por essa conformação. nada mais disso, então, eu quero agradecer em meu nome, em nome da equipe do porta-voz, em nome da equipe da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, na pessoa do Fábio, toda a fidalguia com a qual vocês dedicaram o trabalho profissional para com o nosso trabalho aqui, o trabalho da equipe da presidência, o trabalho da equipe do Hospital Dor, do Vila Nova, e nos colocarmos à disposição de vocês. Eventualmente, em futuras atividades, esperamos que não no hospital, claramente. Está bem? Às 11h30, o doutor Maceiro estará à disposição de vocês. Paz e bem. Obrigada. Essas foram as informações do porta-voz da Presidência da República. Segundo Otávio Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro terá alta hoje à tarde e ainda nesta segunda-feira, o presidente retorna à Brasília. Continue agora com a programação da TV Brasil. Tchau. 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 Tchau.